Olá seguidores da PBPE TV, aqui fala Tiago Souza, diretamente do restaurante popular Marta Lima, na cidade de Pedras de Fogo, litoral sul da Paraíba. E agora eu vou falar com o Bibiu de Fazendinha, ele que está à frente aí desse projeto, o Tá Na Mesa Bibiu. Importante demais esse projeto do governo do estado para a população pedrafoguense, não é isso? O restaurante popular Marta Lima, estamos aqui no município de Pedras de Fogo, há cerca de dois anos com essa parceria com o governador do estado, e seletíssimo senhor João Azevedo, né? E hoje, dia 23 de dezembro, estamos aqui hoje no restaurante popular Marta Lima, ofertando e oferecendo ao nosso povo aquele tradicional cardápio de Natal. Hoje é ser 23, né? Ser 23 em uma sexta-feira, amanhã o restaurante popular não funciona, né? O programa Tá Na Mesa é um programa que funciona da segunda à sexta-feira, e hoje pode ser Natal, né? Já entre véspera de Natal, como diz o popular Matuto, que sou Matuto, né? Entre véspera do Natal, e hoje a gente decidiu, o restaurante decidiu, fazer o tradicional pirão, para dar e ofertar aos nossos clientes, a este povo que tanto precisa desta Mamitex. Ô, Bibiú, há quanto tempo já o programa Tá Na Mesa? Fala aí. Há dois anos, Tiago, há dois anos que o restaurante popular Marta Lima, aqui em Pedra de Fogo, tem essa parceria com o governador do estado, o senhor João Azevedo. E são quantas pessoas beneficiadas diariamente? São distribuídas quantos Mamitex? É, são, o nosso programa aqui foi, o programa Tá Na Mesa aqui, no restaurante Marta Lima, é uma parceria com o governador do estado, e nós temos, da segunda à sexta-feira, quatro centros Mamitex diárias, da segunda à sexta-feira, para dar às pessoas menos favorecidas do nosso município de Pedra de Fogo. É, Bibiú, para finalizar essa conversa, eu gostaria que você deixasse uma mensagem aí para todos os clientes, os beneficiados, os amigos, e para todo mundo que está assistindo esse vídeo agora na internet. Ô, Tiago, eu gostaria, acima de tudo, desejar um Feliz Natal e um Ano Novo, repleto de paz, prosperidade e harmonia. E agradecer a Deus por estar aqui hoje, com esta missão, com este povo aqui mais carente do nosso município, né, agradecer o apoio de todos os nossos colaboradores do restaurante Tá Na Mesa, e dizer à Pedra de Fogo que o programa Tá Na Mesa continuará a partir do dia 1º, É, porque foi uma iniciativa do nosso governador João Azevedo, e nós já assinamos um contrato, é, um aditivo que vai permanecer aos seis meses. Temos já um aditivo assinado, que é o restaurante tem mais seis meses para frente. Muito bem, muito obrigado, Bebido Fazendinha, por conceder essa entrevista, e parabéns aí a todos os que estão assistindo esse vídeo, os beneficiados do programa Tá Na Mesa em Pedras e Fogo, e mais livro no nascimento, Tiago Souza para a sua PBPE TV. Mais um beneficiado do programa Tá Na Mesa, restaurante popular Marta Lima, o senhor Edilson Vieira. Vamos conversar aqui com ele, para ele falar da importância desse projeto, né, senhor Edilson? Seja bem-vindo à PBPE TV. Como é que é essa Marmitex? Hoje, o senhor está sendo beneficiado por apenas um real desse programa, que é muito importante para a população de Pedras de Fogo. Bom dia, Tiago, bom dia ao povo do restaurante Marta Lima, que tem beneficiado a população em geral. Através do programa do governo, é uma coisa importante para a população, e eu estou sendo beneficiado. Já tem mais de ano que eu pego a alimentação aqui, e eu quero até mostrar aqui uma coisa interessante. O pirão de hoje está sendo beneficiado a população em geral, graças a Deus, olha. É uma coisa maravilhosa, é importante. Eu espero que o governador se sensibilize, e o ano que vem ele possa drobar essa quantidade, no lugar de ser 400, seja 800 ou 1.000, porque a população precisa. Muito bem, agora eu vou chamar aqui a senhora Mazé, também, que é beneficiada desse projeto. Senhora Mazé, há quanto tempo a senhora vem participando desse projeto, está na mesa, restaurante popular Marta Lima. Fala um pouco da importância. Olha, já faz mais de ano que eu sou beneficiada desse programa maravilhoso, e gostaria muito de agradecer primeiramente a Deus, né, e segundo ao governador. E que permaneça sempre, né, que é uma boa ajuda para a população de Pedra de Fogo. É muito gratificante esse programa aqui, é muito bom para todos nós. Muito bem, está aí finalizando essa reportagem de hoje, mostrando aí a importância dela, que vai pegar aqui também, vamos mostrar ela pegando aqui a Marmitex, né. E a gente agradece, pessoal, você que está aí no outro lado assistindo essa reportagem, não esqueça de curtir, comentar, compartilhar.